Tá, gente dentro esperando já, bunda morre, ali atrás de bagulhinha, ali atrás de bagulhinha Peguei um, tem mais um, tem mais um Boa, 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 tem mais descendente, tem mais descendente Tem dedo em cima, tem dedo em cima, é Ó, tomando de 12, velho Peguei, peguei Caralho, velho Volta ainda, volta Tem não, volta não, tá no final Tem grana, tem grana? É, eu tenho, eu tenho Agora não tem bairro É, não tem mais bairro Opa, tem gente aqui em cima Dá pra ir lá no gás? Cuidado que tem muita gente em cima, hein Vendo em máscara até dá, agora tem que chegar em cima, pra não levar bala de graça É, mas tá longe, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá que eu vou pegar outra máscara Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tem outra máscara, ele deixou pra mim Vou lá, vou lá, vou lá Vai que eu vou tentar ver Se alguém começar a atirar, me aviso e vou mandar um ataque lá em cima Acaba aqui, ó Aviso, ataque aéreo, tem precisão a caminho Mandei um ataque lá em cima Mandei um ataque lá em cima, vai querer saber Boa, boa, Kevin tá tendo aqui Tá tendo aqui, mano Tá tendo aqui, mano Eu mandei um ataque lá em cima, pra vocês terem descido pra disso Descer, vamos descer, vamos descer Vamos, Kevin É nóis Tamo junto, tamo junto O importante é subir pra cima, mano Tem gente pra caralho aqui em cima, hein Se ligue Precisa de munição, filhão Tem outra máscara aqui Dá pra subir, dá pra subir, mas não dá Aqui, ó Tamo na cadeia Marca, decida, hein Ali atrás, ó Tá no gás já Aqui tá tudo aberto, gente Tem cara embaixo da gente, cara Tem cara embaixo da gente ou em cima É, aqui ó, aqui na frente, embaixo da gente mesmo Essa música tá muito alta, mano Que música do caralho Tem essa porra aí, véi Todo mundo embaixo, hein Aqui ó Um, dois embaixo, dois embaixo Andar com o gás Vou pro cima, hein Ai, cai, caralho Lá na frente, lá na frente Lá na frente Aqui, azul Tem dois à direita Aqui, aqui, aqui comigo Azul, esse Pô, tô em cima Pô, tô em cima Pô, olha, olha Peguei, peguei, peguei Vai, 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 que eu tô de máscara Vai, que eu tô de máscara, vai pra frente, avança Quatro contra dois, hein Tô em cima Ah, não, pode ir, pode ir Volta, 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 que o gás parou Eles tão em cima Pega a plate quando voltar, tá? Eles tão em cima Vão, vão ficar Marcando em cima Vou fazer o seguinte, galera Galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou subir, eu vou subir pelo gás, tá? Beleza, vai, vai Vê se avistar Avisa mais ou menos, que tem um aqui Mais ou menos nesse ponto azul aqui, eu marcando Vai dar nota, vai dar nota, relax Já tô tudo em cima na borda, exatamente Já chegando Marcando nova zona segura É... Pedrinho encontrou ele, relaxinho Derrubei um Tá vindo, não pegou Não pegou, não pegou Ataque alguém não, né? Tá tudo em cima, tudo em cima Tudo em cima, velho, se a gente subir isso tudo junto Tem escada aqui, não é mais? Tem escada por aqui, ó Um, mantém embaixo Mantém embaixo Opa, um morreu Um morreu O meu morreu Galera, vocês tão com máscara Vocês tão com máscara, segura aí Estou com pouquíssima máscara Estou com pouquíssima máscara, bicho Estou com pouquíssima máscara, bicho Mantém isso daí, hein? Estão andando bem em cima da gente, hein? Galera, vai viver quem tem mais máscara Galera, vai viver quem tem mais máscara Galera, vai viver quem tem mais máscara Vai viver quem tem mais máscara É... Exatamente, mano Opa, aí Correu um, mais um só Mais um agora Em cima, em cima, em cima Morreu, é isso, Guzada Boa, galera, boa É... Vamos lá Vamos lá É... Deu uma sorte do caralho aí embaixo Porque aí... Os caras tiveram que pular, né? Pô, eu vi Pô, eu vi Pô, eu vi Eu subi pelo gás, velho Eles estavam lá naquela parte do vidro Olhando pra baixo da prisão Sim Mais três caras, velho Não tem condição Os caras foram bons, os caras tinham vantagem Tinha vantagem, mas no final a gente acabou ficando num ponto que a gente tava secado de estudo, né? Adiciona aí Não sei adicionar não, mano É... É...